Hoje é um dia de sol, alegria de roia, do castilho verão Vem da galéia rojão, traz a cena do rosto, fazer a canção Hoje é um dia de sol, alegria de roia, do castilho verão Arriba! Vem da galéia rojão, traz a cena do rosto, fazer a canção Hoje é um dia de sol, alegria de roia, do castilho verão Vem da galéia rojão, traz a cena do rosto, fazer a canção Hoje é um dia de sol, alegria de roia, do castilho verão Vem da galéia rojão, traz a cena do rosto